E aí Fazer missão para ter mais e colocar mais arma Fazer missão para ter animal Fazer coldre Apareceu para você Um filminho aqui Porque você ficou em algum lugar para ficar drogado É mesmo Nossa eu estava vindo Eu nem fiquei muito tempo Eu sei que já ouviu falar de mim Que sou mentirosa Manipuladora Que enveneno a mente das pessoas Bem Deixa eu te contar uma coisa Uma história diferente A verdade Havia uma mulher jovem Rechaçada por sua comunidade Maltratada por seus amigos Abusada por sua família Ela recorreu a uma agulha por ajuda Estava sozinha Essa menina vai ficar falando Queria morrer Porra A história Ah para a parte da história também É essa Eu conto a história dela Ah Acabei de voltar Nem vi essa Então ela conheceu o pai Tô doido Doidão Lhe deu esperança E confiança O pai lhe mostrou O quão especial ela era Como ela era cheia de amor e vida Deu a ela uma nova família Uma que a aceitava como ela era A jovem já não queria mais morrer Ela havia recebido Um propósito Um dia o pai trouxe ela pra cá Ele perguntou se ela tinha fé nele Perguntou se ela estava disposta a morrer por ele A jovem que queria muito viver Obviamente ficou assustada O pai disse pra ela que esse era o seu teste Ele teria fé nela Se ela tivesse fé nele Então ela fechou seus olhos E saltou O pai manteve a palavra O caminho para o Éden É nítido àqueles que tem fé Então Eu vou subir na minha cara aqui Eu vou subir na minha cara aqui Fala que legal Boa 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 e aí fica na minha frente eu vi e aí e aí o salto de fé na verdade o nome a tradição não é um salto de fé Todos são certinhos